Olá, meu nome é Gabriel Hockenbach e hoje eu vou te mostrar por que você está perdendo clientes todos os dias caso ainda não esteja usando o YouTube da maneira correta. Então vamos lá. Hoje o YouTube é uma das melhores fontes de clientes que existem no mercado. Muitas pessoas já estão utilizando e muitas pessoas ainda não estão utilizando. E muitas pessoas que já estão utilizando não estão utilizando da maneira correta. Então hoje eu quero te mostrar como que você pode usar o YouTube para atrair centenas ou até mesmo milhares de novos clientes para o seu negócio. Todos os dias, todos os meses, de acordo com o que você quiser, de acordo com a quantidade de clientes que você quiser. Você pode simplesmente pegar e criar conteúdo e atrair clientes. Então vamos lá. Hoje o YouTube já tem mais de um bilhão de usuários únicos ao mês. Mais de um bilhão de pessoas diferentes ao redor do mundo acessam o YouTube todos os meses. O YouTube hoje, ele já tem mais de 6 bilhões de horas assistidas todos os meses. Mais de 6 bilhões de horas de conteúdo assistido no YouTube todos os meses. Isso dá quase uma hora por pessoa em todo o planeta. Hoje o YouTube, ele já está disponível em 61 países diferentes ao redor do mundo. 80% de todo o tráfego, de toda a audiência do YouTube está fora dos Estados Unidos. Hoje o YouTube já é o segundo maior mecanismo de buscas do mundo. Ficando atrás apenas do Google que quando você faz uma pesquisa lá sobre algum assunto determinado, o próprio Google exibe resultados de busca do próprio YouTube, tá? Mas porém, o Google hoje, ele ainda está dominando e o YouTube, ele é então o segundo maior mecanismo de buscas do mundo. O YouTube hoje, ele está com um tamanho. E ele pretende, nos próximos dois anos, estar 70% maior. 70% maior do que ele está hoje, nos próximos dois anos. E de acordo com a Cisco, 90% de todo o tráfego na internet nos próximos anos vai ser através de vídeo. Então, se você ainda não está usando o YouTube, se você ainda não está usando vídeo no seu negócio, fique de olho, tá? Fique ligado. Porque tudo está se encaminhando para que cada vez mais seja a melhor e maior estratégia de tráfego na internet, o vídeo. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar agora como que você pode usar, o que você vai fazer com o seu canal no YouTube, o que você vai fazer para atrair as pessoas que estão no YouTube. Pense o seguinte, os seus clientes, eles já estão no YouTube. Os seus clientes já estão no YouTube. Eles já estão lá. O que você precisa fazer agora é montar uma estratégia para atrair eles para comprar o seu produto, para comprar o seu serviço, para comprar a sua consultoria, para comprar o seu coaching, não sei. Tudo o que você precisa é simplesmente montar uma estratégia para atrair esses clientes. Eles já estão no YouTube, você só vai atrair, ok? E essa estratégia eu quero te mostrar. Então, vamos lá. Primeiro passo, se você ainda não tem, criar um canal no YouTube para você. É simples, é rápido, é fácil e é de graça. Você simplesmente tem que ir lá, entrar no YouTube e criar o seu canal. É rápido, é básico, tá? Cria seu canal, coloque seu banner com todas as informações que você acha relevante colocar. Coloque os links abaixo do seu banner para as pessoas poderem clicar e já irem direto para o seu conteúdo. E vai lá, cria seu canal. Depois de criar o seu canal, você vai ter que pensar no seu cliente e você vai ter que descobrir o que o seu cliente procura no YouTube. O que ele está querendo saber, o que ele quer aprender que ele está lá procurando no YouTube, tá? E uma ferramenta muito interessante, tá? É o Keyword Planner, tá? É a ferramenta de palavra-chave. Só colocar aqui, palavra-chave, tá? Então, você pode procurar aí no Google, ferramenta de palavra-chave ou Keyword Planner. Você vai procurar essa ferramenta e o que vai acontecer? Lá, você vai poder descobrir o que o seu cliente está buscando no Google, na internet. E, consequentemente, se tem pessoas buscando no Google sobre essa palavra-chave, vai ter no YouTube também. Então, por exemplo, se você tem uma academia, tá? Uma academia na sua cidade ou você tem um produto de emagrecimento. Se vai no Keyword Planner, você descobre que tem lá 50 mil pessoas procurando por como emagrecer rápido. Todos os meses. 50 mil pessoas. Não sei, estou chutando. Como emagrecer rápido. Então, você sabe que existem pessoas procurando por algo que você entrega. Porque você pode entregar uma forma de emagrecimento rápido. Então, quando você descobre que tem pessoas procurando por como emagrecer rápido, você vai gravar um vídeo. Você vai criar um conteúdo falando, olha, nesse vídeo eu vou te mostrar como emagrecer rápido. O que você vai fazer? Você vai criar um conteúdo em resposta ao que as pessoas estão procurando. Então, primeiro você descobre o que elas querem saber e depois você cria um conteúdo para entregar para elas no YouTube. Então, você foi lá e criou o seu vídeo sobre como emagrecer rápido, tá? E esse vídeo pode ser de várias maneiras diferentes. Nesse momento eu estou gravando aqui com uma câmera, uma HDSLR da Canon T4i. Estou com um microfone de lapela. Estou com um fundo aqui que eu posso escrever e te mostrar. Mas eu poderia estar criando esse vídeo em uma simples apresentação no PowerPoint. E depois gravando a tela com a minha voz e passando os slides. Então, é muito simples criar esses vídeos. Eu poderia gravar um vídeo com a minha webcam. Eu poderia gravar um vídeo com o meu celular. Eu posso fazer, hoje em dia, não fazer vídeo não tem mais desculpa. Porque eu tenho certeza que nesse momento, se você pegar seu celular, você tem uma câmera na mão. Então, você pode estar criando conteúdo. Criando conteúdo para entregar em resposta o que as pessoas procuram. Você vai criar esse conteúdo. E como que você vai criar? Bom, existe uma técnica, tá? Para criar esse vídeo. E aqui eu vou passar a base dela para você já conseguir sair desse vídeo e começar a atrair clientes. Então, o primeiro passo é você fazer um vídeo com um gancho. Você descobriu o que as pessoas estão procurando? Legal! Agora, cria um gancho para isso. Descubra, nos próximos dois minutos, como emagrecer rápido, sem sair de casa, comendo batata frita e hambúrguer. Sei lá. Vai dar um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo que eu já ouvi em algum lugar. Então, você vai pegar e vai fazer um gancho. Para quê? Para que a pessoa tenha interesse em assistir todo o conteúdo. Você fez esse gancho? Próximo passo. Entrega o conteúdo. Olha, para você emagrecer rápido na sua casa, você precisa fazer esse exercício. Aí você vai lá, faz o exercício. Você precisa fazer esse exercício. Aí você mostra para a pessoa o que ela precisa fazer, quantas repetições, quantos dias e ela vai emagrecer. Então, você vai entregar o conteúdo. Quanto tempo, Gabriel? Olha, esse vídeo, mais ou menos o gancho, você vai levar uns 30 segundos. O conteúdo você vai entregar em 1 minuto e 30, mais ou menos. É uma... é um... eu uso isso às vezes, tá? Então, 1 minuto e 30 e você vai fazer uma chamada no final. Que chamada é essa? Bom, agora que você já viu esse conteúdo, agora que você já viu que você pode emagrecer em casa, bom, isso aqui é só uma parte. E aí sim, você vai entregar só uma parte mesmo do que você ensina num curso ou do que você ensina na sua academia. E aí você vai dizer, bom, isso aqui é só uma parte de um todo muito maior que eu posso te entregar através do meu curso Dietas para Emagrecer Rápido. Então, clica aqui nesse link, aí você vai dar uma distanciada e vai fazer uma chamada. Clica aqui agora para você conhecer o meu produto completo. E aí você vai direcionar a pessoa para o seu blog, para o seu site, para a sua página de vendas, para a sua página de captura, ok? Então é isso, você vai fazer uma chamada. Uma chamada para ação. Uma call to action, tá? Vai fazer uma chamada para a pessoa tomar uma ação. Não adianta você gravar um vídeo super legal e você não fazer uma chamada para ação no final. Você precisa dar uma orientação para a pessoa fazer quando o seu vídeo acabar, ok? Então, feito isso, você gravou esse vídeo. Essa chamada aqui pode ter entre 30 segundos também e 1 minuto, tá? Você vai fazer a chamada para a pessoa clicar em algum lugar e ir para a sua página de vendas e captura, como eu mostrei aqui. Duas maneiras que você pode fazer essa chamada. Uma delas é dizendo, ó, clica no link que está abaixo desse vídeo. E aí vamos supor que esse link aqui é o link que está abaixo do vídeo, tá? Como se fosse aqui na descrição. Então você vai dizer para a pessoa, clica nesse link que eu vou te encontrar na próxima página e eu tenho para te entregar muito mais conteúdo. E aí você direciona para a sua página de vendas, certo? Ou você vai dizer, bom, agora clica aqui nesse vídeo. Clica aqui, ó, nessa caixinha que acabou de aparecer. Como está aparecendo o bonequinho aqui. E esse link é o chamado de link externo. Onde você pode fazer o quê? Que a pessoa clique no próprio vídeo e seja direcionada para a sua página de vendas. Ou o link na descrição direcionando para a página de vendas também. E aí nessa página de vendas é a página que você provavelmente já tenha e que você vende algum produto, vende algum serviço, vende algum produto como afiliado. Você pode direcionar aqui para a página de vendas do produtor, tá? Para você ganhar dinheiro como afiliado através do YouTube também. Então, você pode direcionar para onde você quiser. Ah, Gabriel, eu tenho uma academia e tudo que eu tenho é uma fanpage no Facebook para as pessoas entrarem em contato. Legal. Diz para a pessoa, ó, entra em contato comigo agora através da minha fanpage. Clica aqui e direciona ela para a sua fanpage no Facebook. Ou enfim, você pode direcionar para onde você quiser, certo? Então, bom, é só. Esse vídeo, o objetivo é te mostrar a oportunidade que existe. Eu tenho certeza que ninguém, olha, praticamente ninguém que eu conheça no Brasil hoje está fazendo um trabalho realmente correto no YouTube. Porque tem, é muito simples. Só que as pessoas, elas ainda não se deram conta do que é o YouTube, tá? Eu acredito que depois de te mostrar tudo isso daqui, de mostrar que realmente o YouTube é a maior tendência que existe no mercado para a atração de clientes. Hoje já é uma das maiores fontes de clientes que existe. Depois de te mostrar tudo isso, depois de te mostrar como que você pode usar uma estratégia para atrair esses clientes para o seu negócio, eu tenho certeza que você vai começar a aplicar. E eu espero realmente de coração que você comece a aplicar esse conteúdo e atrair clientes para o seu negócio. Mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Tudo que eu te ensinei aqui é uma parte de um todo que eu posso te ensinar muito maior, tá? Eu acabei de lançar o meu curso YouTube para negócios, onde eu entro a fundo, muito a fundo nessas técnicas aqui. É um curso completo com cinco módulos, mais vários bônus de vários especialistas pelo Brasil inteiro, aonde eu ensino exatamente tudo o que você precisa fazer para atrair seu cliente através do YouTube. Tudo mesmo, tá? Mesmo que você nunca tenha usado a internet para atrair clientes. Nesse curso, eu vou te ensinar passo a passo o que você deve fazer, tá? E ele é um curso super completo e o que eu posso te dizer é o seguinte. Aqui do meu lado agora, como eu te mostrei anteriormente no link externo, vai aparecer uma caixinha. Clica nessa caixinha agora para você conhecer mais do curso YouTube para negócios. Você vai ser direcionado para uma página aonde eu vou te mostrar todas as informações, você vai poder ver todo o conteúdo do curso. E como esse curso pode ajudar você a duplicar, triplicar suas vendas em pouquíssimo tempo através do YouTube. Porque os seus clientes, eles já estão no YouTube. Agora, e você? Você já está lá atraindo eles para você? Eles estão procurando alguma coisa lá. Eles vão comprar de alguém, talvez seja do seu concorrente, se você não está lá. Então, o meu objetivo, a minha missão é conectar você com os seus clientes que estão no YouTube procurando por alguma coisa que tenha a ver com o seu produto, tá bom? Então, clica aqui nessa caixinha agora e eu te encontro na próxima página onde eu vou te dar mais informações sobre como você pode usar o YouTube para atrair clientes. E aí 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 E aí